Eu só queria te conhecer além da página 8 Fazer um filme sobre o mês de agosto Pra entender tudo o que aconteceu Fazer de conta que nessa história só existe mocinho Trinta minutos dividindo o carinho Onze maneiras para não te esquecer Alucinados, inconsequentes na medida correta Adolescentes com postura discreta Arrepender-se só do que não se fez Enquanto isso A vida passa numa velocidade Correr o risco é uma necessidade Inevitável pra você e pra mim Inevitável Inconsequente Viveria e é pra você E pra mim Inexplicável Inconsequente Viveria e é pra você E pra mim Eu só queria te conhecer além da página 8 Fazer um filme sobre o mês de agosto Pra entender tudo o que aconteceu Fazer de conta que nessa história só existe mocinho Trinta minutos dividindo o carinho Onze maneiras para não te esquecer Alucinados, inconsequentes na medida correta Adolescentes com postura discreta Arrepender-se só do que não se fez Enquanto isso A vida passa numa velocidade Correr o risco é uma necessidade Inevitável pra você e pra mim Inevitável Inconsequente E pra você e pra mim Inexplicável Inconsequente E pra você e pra mim Inevitável 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 Se inscreva no canal. Inevitável, inconsequente, é pra você e pra mim. Inexplicável, inconsequente, é pra você e pra mim. Inexplicável, inconsequente, é pra mim.